ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Operação Eminência Parda prende três pessoas em Manaus e Boca do Acre e bloqueia mais de 20 milhões de reais em contas dos envolvidos. É a quinta fase da operação Maus Caminhos. Entregava em espécie grandes quantias de dinheiro, isso chamou muita atenção. Bandidos armados assaltam ônibus da linha 604, mais um caso que se soma aos 20 mil semelhantes ocorridos nos últimos seis meses em Manaus. Polícia caça homem que matou empresário no bairro Dom Pedro. O comparsa dele foi apresentado hoje na Delegacia de Homicídios e Sequestros. Desemprego. Pesquisa do IBGE revela que Manaus tem o maior número de desocupados do Brasil. Em alta, construção civil ajuda a mudar esse cenário. E no esporte a gente mostra o último treino do Manaus Futebol Clube antes de enfrentar o Sobradinho pela Copa Verde. O jogo acontece amanhã na Arena da Amazônia. Eu sou o Alex Costa e este é o Jornal em Tempo, que está começando agora. Olá, boa noite pra você. A Polícia Federal no Amazonas deflagrou hoje uma nova fase da Operação Maus Caminhos. A Operação Eminência Parda investiga a prática de crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. E envolve empresários que atuam no ramo de fornecimento de refeições. Três pessoas já foram presas. Movimentação de viaturas nas primeiras horas da manhã em condomínios de alto luxo do bairro Aleixo, zona centro-sul. Neste, veículos de luxo foram recolhidos e levados para a sede da Polícia Federal. Os alvos da Operação Eminência Parda são um pecuarista de Boca do Acre, preso no município levado para Rio Branco, capital do Acre. O cunhado dele, que atua no fornecimento de merenda escolar para a Secretaria de Educação do Estado. Os presos são investigados pelos crimes de desvio de verbas públicas da saúde durante a gestão do ex-governador Omar Aziz, hoje senador. De acordo com as investigações, os envolvidos usavam a empresa de refeições GH Macario Bento, do empresário Gustavo Henrique Macario Bento, em parceria com o empresário Mohamed Mustafa, do Instituto Novos Caminhos, que administrava unidades de saúde do Amazonas para desviar recursos federais. Segundo a PF, por um certo período, esse empresário do ramo da pecuária recebia periodicamente mais de um milhão de reais em espécie, repassado pelo gestor da organização, com o objetivo em ocultar a origem do desvio de dinheiro público. Durante essas buscas, ela também tem como objetivo reaver parte dos bens que foram comprados com recursos ilícitos, como também de alguns bens servirem para fazer frente aos prejuízos que foram causados pelo grupo. Além dos mandados de prisão, a eminência parda cumpriu 16 mandados de busca e apreensão na cidade de Manaus e Boca do Acre, no Amazonas, e Rio Branco, no Acre. Também foram cumpridos sete mandados de bloqueio de contas de pessoas físicas e jurídicas, num total de 20 milhões de reais. Entregava, em espécie, grandes quantias de dinheiro. Isso chamou muita atenção. Ou seja, ele entregava, numa periodicidade quase mensal, um milhão e quarenta mil reais. Em nota, a Secretaria de Educação esclareceu que o contrato mantido pelo atual governo com a empresa GH Macario Bento, pertencente ao empresário Gustavo Henrique Macario Bento, não é alvo da Operação Eminência Parda, e que, sobre o mesmo, não para qualquer acusação de irregularidades. Uma decisão da desembargadora federal Mônica Cifuentes, do TRF-1, em Brasília, doa para a Polícia Militar de Minas Gerais um avião Cessna Citation 560XLS, comprado por Mohamed Mustapha, com dinheiro desviado da saúde do Amazonas. A aeronave, apreendida na Operação Maus Caminhos, custa 9 milhões de dólares. O senador Plínio Valério quer anular essa doação. Para ele, os recursos decorrentes das apreensões devem voltar aos cofres da saúde do Amazonas. E o Ministério Público do Estado denunciou o prefeito de Coari, Adail Pinheiro Filho, por denunciação caluniosa. Os detalhes você acompanha agora com Mariana Rocha. O motivo do processo, segundo o Ministério Público, é porque o prefeito de Coari, Adail Filho, teria acusado o promotor de justiça do município, Wesley Machado, de ter participado de uma trama para tirar o prefeito do cargo e ainda ter recebido R$ 500 mil com esse objetivo. O processo foi arquivado por falta de provas e agora o Ministério Público pede que o prefeito de Coari, Adail Filho, responda pelo crime de denunciação caluniosa. Eu volto com você no estúdio. Mariana, obrigado. E o novo reservatório de água foi inaugurado hoje na Compensa. Quem reside nesse local espera que essa nova estrutura, o problema do abastecimento naquela região, finalmente seja resolvido. Há 20 anos morando ao lado do reservatório, essa moradora reclama da irregularidade no abastecimento. É 27 anos que eu moro aqui e o tempo todo faltando água. Não dava água. Segundo o diretor-presidente da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do município de Manaus, que fiscaliza a concessionária Águas de Manaus, as reclamações de moradores da Compensa eram constantes e por isso, desde janeiro, a empresa paga a multa mensalmente. Ela já pagou judicializada mais de 6 milhões. As multas administrativas estão instruídas em processos que ela está em vias a pagar. Para resolver este problema, a Águas de Manaus reformou e entregou nesta terça-feira um reservatório que atenderá aproximadamente 100 mil moradores da Compensa. Isso aqui é para o caso de haver necessidade um dia com o crescimento da população. A população vai olhar e dizer, olha, não vai faltar. Pode crescer a população aqui à vontade que nós temos água para abastecer. Com a nova estrutura, a esperança dos moradores é de regularização definitiva do abastecimento e que a água da torneira seja uma realidade todos os dias. Aí uma boa notícia. E veja a seguir. Pesquisa do IBGE aponta Manaus como a capital brasileira com o maior percentual de pessoas desocupadas do país. Agora são 18 horas e 26 minutos. O Jornal em Tempo volta já já. Música 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 Tchau, tchau.